Alô, Brasil! É isso! Quero ver todo o homem! Nós vivemos num mundo de missão Beijos, abraços e solidão Beijos, abraços e solidão Por isso eu choro Com saudade de você Tô vontade de te ver Se por acaso isso aconteceu Jamais perderia em você E eu farei com isso Eu choro Com saudade de você Tô vontade de te ver Se por acaso isso aconteceu Jamais perderia em você Hoje, beleza? Com saudade de você Tô vontade de te ver É isso aí, Brasil! Tô vontade de te ver Se por acaso isso aconteceu Se por acaso isso aconteceu Tô com vontade de te ver Se por acaso isso vai acontecer Jamais perderam-se E eu também Eu só Com saudade de você Tô com vontade de te ver Se por acaso isso vai acontecer Jamais perderam-se Viva Milão do Grosso do Sul 40 anos Um abraço pro Ramos Um abraço pro nosso secretário Ataíde E um abraço a todos vocês Suma com vocês Muito obrigado